Salve, salve, guys! Tranquilo, mano? Pra quem não me conhece, meu nome é Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. E, rapaziada, o vídeozinho de hoje aqui é um vídeo de Arena Weary Game. Sim, mais um vídeo de Arena Weary Game. Eu tô postando bastante, porque, aparentemente, vocês estão gostando bastante desse modo, né? Então, hoje, eu trago aqui pra vocês duas partidinhas, e uma delas eu ganhei com 6 skills, foi bem da hora. Então, espero que vocês curtam o vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o likezão. E, também, mano, a melhor forma de você ajudar o canal é vídeo aqui na loja de itens e me dando uma força usando o código da VIP, tá, galera? Na compra do novo passe ou qualquer item, quem puder usar o código da VIP ajuda demais, tá, guys? Agora, sem muita roação, bora pro vídeo. Cadê o cara, velho? Mano, acho que dá pra gente matar esse cara, velho. Não, não tá achando mais isso. Ele tá temperando, ó, que pertinho. Bro? Edita, agora vai ter que editar. Oxi! Acho que tá meio perdido, rapaziada. Talvez ele esteja meio perdido, não sei. Ah, não, não. Calma. Beleza, agora eu uso uma uva de arpeu. Gatilho, hein, guys? Nossa, mano, pegamos uma traquezinha além da área. Eu tô descart, velho. GG, mano, que útil. Vai querer atletar mesmo, meu filho? Calma aí, então, mano. Ia ser bom o feitar com esse cara pra ficar pegar o refresh, né, mano? Eu não sei se tá muito limpa de gente, não. Calma. Nossa, 90, 82, matei. Caramba, guys. Agora o Max. Agora o Hill, o Splash e só o Battle. Nossa. Não. Nossa, achei que eu ia tomar dano de queda agora, velho. Mano, eu não sei o que é importado. Se eu sei que é bom, eu só caio alguém. Nossa, 20G, mano, que refresh, mano. Eu precisava muito, velho, dessa aqui, ó. Ah, mano, não, velho. Cara. Não vai... Tá, beleza. Tô quase chegando aqui no safe. Vamos correr um pouquinho. Ai! Beleza. Vai ter que andar um pouco ainda. Beleza, chegamos. Ah, só que eu tô muito mal, guys. O paninho vai ter o que fazer aqui, mano. Ixi, esse aqui tá pra oar, mano. Eu nem tenho mais negócio, velho. Eu vou de arpeu, vai ferrou. Tem que ser na fé agora, tá ligado? Nossa, mano. Ele vai pedir um refresh urgente, cara. Eu já vou ficar na madeira, velho. Ice. Ice não, né? Nossa, matei. Ele vai ficar na madeira, velho. Matei outro. Dá pra ganhar de boa, velho. Morreu outro. Estourado. Ganhamos. Ui! GG! GG, rapaziada. É isso, mano. Guys, bora jogar mais uma partidinha agora, velho. Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, mano. Já pensou se não ia ganhar mais uma? Vamos ver, né, rapaziada. Bora lá, que agora eu vou estartar mais uma. Vejo vocês na partida. Só bora, rapaziadinha. Velho, eu nasci aqui com uma automaticazinha, né, mano? Mas eu quero pegar espaço, velho. Porque eu não sei vocês, mas, mano. Eu nunca pego espaço, cara. Eu nunca pego espaço, mano. Geralmente, eu tô ficando irritado, mano. Eu nunca consigo pegar a porcaria de um espaço. O carinho não aberto, mano. Split tudo, mas... Caraca, mano. A cara ficou mano abertão ali. Enfim, rapaziada. Cara, pra quem não sabe, na minha técnica no early game, mano, é no começo ficar mais de boa pra diminuir um pouco o lag, tá ligado? Aí, por enquanto aqui, o rapaziada vai se eliminando. Vai diminuindo, ó. Aqui já tá. Meu Deus, vai de dano. Dei dano. Nossa, velho, ó o dano do cara, mano. É porque eu queria de uma charge, né? Ai, mano. Caramba, velho. Tá muito morto. Ah, mas tem que chegar a teripari, né, mano? Caramba, velho. Ai, rapaziada. Eu vou ficar maluco, mano. Sempre quando eu faço, eu venho teripari pra estragar tudo, mano. Realmente. É tiltante, velho. Cadê o cara? Ó, mas como eu não vou falar dele? Mano, eu tenho dois buy and jump. Dá pra enfaitar ele de boa, velho. Ele tá afaitando aqui, eu acho. Eu tiro, hein, gays. Descarregando minha R aqui. Ficou que eu gastei tudo nos hearts, né, mano? Agora eu só tenho madeira, velho. Cê é louco? Olha, ele tá animando. Nossa, matei. Eu acho que nem era aquele... Ah, não. Era aquele cara assim, ó, da vida dele. Beleza, pega tudo. Aí já sai da box, que não é nossa. Ixi, velho. O cara tem espasmo, mano. Mano, eu pinei. Agora eu dei dano. Vamos lá pra Storm. Se ferrou. Nossa, coitado, velho, do cara, né, guys? O cara tava meio perdidinho, parece, mano. Caramba, velho. F pro player, né, mano? Essas pra ele, mas GG pra nós, tio. É isso, guys. Mano, nossa ult tá muito bom, rapaziada. Eu tenho um jump pra adiantar, eu tenho o kickante. Eu tô muito bem de rotate, de ult. De cura eu não tô ruim, né? De cura eu não tô ótimo, mas não tô ruim, não. Agora é só garantir, velho. Duas killzinhas, não é muita coisa, não é massa. Não. Nossa, velho. Quase que eu destruí a partida, mano. Nossa. Calma. Mas eu já vacilei, mano, que agora eu não vou ter mais 50 de escudo. Agora eu não vou conseguir ficar mais pro escudo. Mas tá atindo, né? Fazer o quê? Nossa, mano. Calma. Nossa, matei GG. Quem disse que eu não ia ficar frio e escudo, hein? Quem disse? É, eu mesmo. Eu não vou, não. Vai tá busy, guys. Ô, caralhinho. Mano, eu vou pôr jump já, já, velho. É isso, guys. Agora eu só perco pra não morrer no ar. Aí, não morri no ar. Agora eu só vou fazer uma boxzinha aqui, GG. Mano, nós não tá muito bem de match, mas também nós não tá tão mal assim, né, velho? Deixa eu ver. Eu vou subir uma olhadinha aqui, velho. Nossa, mano. Não. Calma. Vou expandir uma boxzinha aqui. Calma, o que é meu? O que é? Acho que essa boxzinha inteira é minha. GG, guys. Mano, agora eu só quero punir os caras atrasados, mano. Eita. Ah, poxa. Ai, meu Deus, velho. Nossa, mano. Eu vou tentar abrir menos, velho. Que tá dando muito ruim, mano. O cara tá me abrindo demais, velho. Calma, guys. Agora eu vou rotar, mano. Mas eu tenho que rotar. Eu vou rotar com a fauna pra fazer isso. Tem que parar aqui deixada, mano. Não, velho. Não, tá atingindo. Tá atingindo, guys. Mano, eu tenho... Mano, eu tenho que perder agora. Eu confundi totalmente a safe, velho. Nossa, mano. Agora eu vou fazer pra ter uma fauna. Nossa, rapaziada. Mano, GG, guys. Fiquei até quietinho aqui, mano. Fiquei realmente... O negócio tá tenso, velho. Mas, rapaziada. Basicamente, então, esse foi o vídeo. Muito obrigada geral aí que assiste o vídeo até o final. Tamo junto. Muito obrigada também aí quem tá usando o meu código de apoiador na loja, tá, mano? De verdade, ajuda demais. E é isso, rapaziada. Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tchau. E tchau.